Olivia, você não está entendendo, eu amo cada fio de cabelo da sua cabeça É, eu quero um pedaço do seu cabelo de lembrança Acho que vou cortar nessa altura, aqui Ah, socorro, salve-me papai, você vai ver uma coisa, seu, seu, ai, o que que você é, seu, papai, pelo amor de Deus Eu a salvarei, Olivia Solte o meu chumeno, minha garota, aliás, solte o minha garota, seu chumeno